Agora você é obrigado a fazer um vídeo mesmo, um vídeo cumprido, hein? Olha lá, olha! Tá fácil mesmo aí, ó! Aê, Carlão! Ó! Ah, moleque! Ah, matador! Vai de mão! Ó! Caramba, seu Carl! Ó, seu Carl! Ah! Olha, chapona, hein? Eita, você no meio dos dois aí só fica aí chupando o dedo, cabeção? Eu vou pegar um rosto do caramba aqui, sabe? Na verdade, não deu uma baixada. Olha lá, olha lá a torcida ali, olha lá, olha, 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 olha para cá, levanta um pouquinho o peixe, o peixe, aí sim, 20 minutos de pesca, 20 minutos de pesca, só pesca quem pega? É, hein? Só pega quem peça. É, como é que é? Vem pro pão? Vem pro pão, mortadeira. É esse, vamos lá, mortadeira alhada. E aí, ó, boca aberta, vai pegar alguma coisa ou não? Não, estou dando um boi para os caras ficarem divertindo um pouquinho. É, é porque você não está com a camisa rasgada. Pior que é isso mesmo, eu vestei a camisa rasgada. Veste a camisa rasgada aqui, olha, cadê a camisa rasgada? Cadê a camisa sorte. É, cadê a camisa rasgada? Essa é a minha camisa sorte. Cadê? É isso que está faltando. É. Vamos rasgar a mão um pedaço dela? Tá louco, está aqui agora, vai. Quando eu ponho essa camisa aqui, o peixe não me reconhece. Aí vira aí, o super Reginão. Ó, o maçarico. A manga. Deixa ver a manga, deixa ver, deixa ver. Deixa ver, deixa ver. É louco. É mini manga. É. Opa. Agora tem a minha camisa. Ei, caramba, hein. E o seu boca aberta. Eu saio dali, mas quando ele sair dali, eu vou para lá. Aí, ô Carlão. Vai cair daí. Nossa. Ó. Mas está pegando. Vai lá que eu vou não ser invejoso, Zóiuda. Vai, deixa o velho pegar o tirapinha dele sossegado. Fala que você está morrendo de inveja de querer pegar também. Capricha, Carlão. Esse é o velho do rio, hein, ó. Carlão. Eu vou mudar no lugar do senhor aqui, tá? Tá. O senhor já pesca até a hora do almoço? Eu já pego e trago a minha mudança para cá. Não, mas eu já expulso ele já agora de não dar o almoço. Senão você vai tomar o lugar dele. Ô, caramba. Vai escapar, vai escapar. Põe o atirapia no saco. Põe o atirapia no saco. Põe o atirapia no saco. Nossa, esse é bonito, né, Carlão? Ó. Aí, ó. Vai cair na água, hein, o boca aberta. Olha. Tira esse sorrisão do rosto. Essa parte de baixo dela branquinha. Aí, ó, Rafael. Você não quis vir aqui, aí, ó. A hora que está batendo o peixe, ó. Olha para cá, Carlão. Levanta um pouco o peixe. Levanta um pouquinho. Aê, sim. Como que é que fala? Aê, sim. Parabéns, Carlão. Aí, ó. É, hoje eu só vou filmar aqui os boca aberta aqui, ó. Olha aí, ó. Essa daqui está louco para mudar de lugar, né? Ela fala assim, aquele velho não vai embora logo para eu sentar lá. Não é? O velhinho fica lá e eu morrendo de... Não vai dar nem uma dor de perda. É. Morrendo de gastura para ir para escapar lá. Não é, Márcia? Olha, irmão. O Márcia está pegando, né? Desse que é pinto. Olha lá, caramba. Olha como que está o escritório aqui hoje, ó. Só de casalzinho, ó. Só profito. É. Só profito. E eu só cedei. Olha lá, olha, olha. Olha o outro aqui, ó. Olha. As barraquinhas. Acho que o problema é que quem pesca de barraca não está dando sorte, hein? É verdade. É. Olha lá. Ah, está brincando. Ah. Ah, caramba. Vai peidar na água, caramba. Olha lá. Olha lá, pequena, olha lá, ó. Pequeira. Pequeira. Tem desprezo do são, nunca chega um milhão. Olha o firmão do que aqui é jeito mesmo, aí, ó. O homem acabou de guardar uma no saco, aí, ó. Ah, não é daquelas... Do papo amarelo, o Márcia está caindo agora. Eu estou fazendo amarelo, né? É, papo amarelo. Eu estou fazendo tilapia e não tem visto delas, não. Não joga só a ração, não. Ela fica só... Para de ficar olhando na tilapia do homem, ó. Está até regalado o sonho. Não joga, não. Não joga, não é daquelas... Olha lá. Ah. Não adianta, não, que no lugar do velho, quem vai pular, sou eu, Regina. Não precisa... Eu sou mais vario do que eu, hein? É. Ó, seu cara, hein? Ficou pela boca. Ó. Bonita, ó. Bonita, né? Ficou pela bichinha, na boca. Na boquinha. Ó. Não precisa sentir uma barroca na água. Agora, se eu não vai ficar. Agora, se eu não vai ficar, se eu não vai ficar. Aí, ó. Ê, Carlão. É cada peidado é uma tilapada, né? Aí, ó. Aí, ó. É o matador, Carlão. Aí, é o matador. É P40. É. Aí, Carlão. O que você peça? Quer com o que? P-40 P-40 Mostra aqui a bichona Outra bichona É sim Carlão, uma peidada ou uma tilapada? Olha lá, olha lá O que eu falo é Um pega e já mete ceva na água Tá louco E o boca aberta? Não vai pegar peixe aí não? Eu peguei a tentar agora aqui Não, mas você pesca e olha Na frente da sua vaga Você fica olhando pra lá, não pega Segura, Piel Peraí, peraí, peraí Peraí Aí sim Olha, você cai Está competindo Está competindo Você tem dois profissionais, fica difícil Está difícil para mim Oh, bonita é essa Nossa, bonita Essa daí é nativa Nativa, irmão Olha o tamanho da boca da bicha A coisa da briga, nativa Tá, agora fica Fica quietinho um pouquinho Vai Não, fica quietinho um pouquinho Não, mas agora, massa Tem que fazer uma propaganda do canal Fala assim, aqueles que não são inscritos no canal Se inscreve e dá um joinha Vamos lá, vamos ver Não sei falar Não sei falar Inscreve e dá um joinha Vamos lá, massa Fala aí, massa Não sei falar Ele vai Ele vai perder Ele vai perder Ele vai perder Dá para ver Aqueles que não estão inscritos no canal Inscreve no canal lá e dá um joinha Dá um like Vamos lá, massa Não dá, não dá Fala em japonês Cadê o negocinho? Fala em japonês Ele tem vergonha de falar Ele é filho Não é para saber É filho Aí, então, você fala Se fosse comer Se fosse beber Que se fosse comer Vai embora Se fosse comer Ela vai perder Se fosse comer Então, você fala É sangue Então, você fala É De nada Empopão, mortadela Tchau, obrigado Aí, ó Até que enfim O Zé Ruela pegou Bom, então não vai precisar mudar de lugar Vai ficar aí Vai precisar mudar de lugar ou não? E o moço do lado aí, e o Regininha ali já? Regininha aqui, vamos ver se vai da sorte Rapaz Ó, tá bonito aqui o negócio Seguinha Pô, agora já tô feliz Já a mandinha já quebrou Já quebrou a mandinha Agora vocês vão ver se vai apanhar meio pouco Aí, Rafael, ó Ó o que você perdeu, ó Ué, tu não vê, Rafael? Aí, ó Só pega aqui e desce Abriu a porteira agora, tá aí? Abriu Não, tá tudo na casa de mandinha ali, né? Não, eu não gosto Você tem que fazer um negócio aí, ó Claro Ó, meu amigo Faz uma coisa aí Tá difícil Rapaz, você também ia te contar, hein? É um roda-presa, hein? Ah, mas... É, mas, na verdade, que é o lugar que tem outros É um samburá nosso, que é quase cheio já, hein? Rapaz, tá bonito o samburá ali, hein, ô, Mazarico, ó Ó Que beleza, acho que eu vou pescar nesse samburá ali, ó